Quais documentos são exigidos para os serviços de alimentação? Samara Vale responde e essa é a dúvida da Alaide. Bom, pensando em vigilância sanitária, a RDC 216, que dispõe de regulamento técnico de boas práticas para serviços de alimentação, exige que esses estabelecimentos possuam os POPs, procedimentos operacionais padronizados, onde nós vamos padronizar as operações de higienização de instalações de equipamentos imóveis, as operações de controle de pragas, higiene pessoal e saúde dos manipuladores e higienização do reservatório de água. Então, POPs relacionados a todos esses assuntos. Nós também temos alguns registros que são importantes, como por exemplo, os registros de higienização não rotineiras, o registro de capacitação da equipe, o registro de manutenção preventiva de equipamentos e calibração de equipamentos de medição, como termômetros e balanças. Nós temos também o ASO, que é o Atestado de Saúde Ocupacional, que é um documento que comprova que o colaborador está apto para manipular alimentos, de acordo com os exames periódicos que ele fez. Nós temos também o Manual de Boas Práticas, o Alvará de Funcionamento, né? Então, são documentos super importantes. Além disso, a própria prefeitura exige que o local tenha o AVCB, que é o Autodivistoria do Corpo dos Bombeiros, a questão de documentações relacionadas à segurança do trabalho, que é o PCMSO e o PPRA, tá? Então, são documentos que você precisa conhecer, estudar, pesquisar, para ajudar o seu cliente a ter ou a providenciar. Alguns você mesmo pode elaborar, como manual, pops e planilhas, mas alguns o seu cliente vai ter que providenciar junto com a prefeitura, com a própria vigilância, com o Corpo de Bombeiros ou com as empresas de segurança do trabalho, tá? Espero ter te ajudado. Se ficou com alguma dúvida, deixa aqui embaixo do vídeo, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e clicar no sininho para receber as nossas notificações. Toda semana tem vídeo novo para você aqui no Maiara Vale Responde. Até lá!